Música Boa tarde, está no ar o Panorama Notícias desta sexta-feira, dia 3 de novembro de 2017. Boa tarde, para você que nos acompanha, veja alguns dos destaques da edição de hoje. O time de Balneário Camboriú inicia dois policiais militares por crime de falsa identidade. Polícia Civil alerta para fraudes em documentos de veículos. Resgate Social está alerta para o elevado número de moradores de rua em Balneário Camboriú. Banco Mundial considera que 22% da população brasileira é pobre. E ainda, número de animais mortos em rua de Camboriú chama a atenção da comunidade. Sejam bem-vindos. Você, morador de Balneário Camboriú e Camboriú, que nos acompanha, já fez o seu cadastramento biométrico no cartório eleitoral? Olha que metade dos eleitores ainda não fizeram e o prazo está terminando, segundo o chefe do 56º cartório eleitoral aqui de Balneário Camboriú e Camboriú, Leonardo Marcelino de Godói. Cerca de 50% do eleitorado de Balneário e 45% de Camboriú ainda não realizou a revisão. E é fácil e rápido. Agende o melhor dia e horário para você através do site tre-sc-juiz.br. Quem for direto no local, sem ter marcado horário, tem que esperar na fila, que pode durar horas. A revisão é rápida, dura no máximo 15 minutos. Além dos dados, são coletadas as digitais, fotos para o cadastro e você já sai de lá com um novo título. Olha, Lacerda, eu já fiz o meu, marquei pela internet, fui atendida no horário e foi bem rápido mesmo. Eleitores que não fizerem esse recadastramento vão ter o título cancelado. Não poderão votar nas eleições do ano que vem e também ficam impedidos de participarem de concursos públicos, assumir cargos públicos e também de tirar passaporte, entre outras coisas. Vamos repetir o endereço para você agendar. É o site www.tre-sc.jus.br ou também pelo 0800-647-3888. Olha só, nossa equipe de reportagem foi chamada por moradores para ir até a rua San Marino, no bairro Santa Regina. Segundo a denúncia, no local, vários animais teriam aparecido mortos. E a Dinei Adriano conversou com a comunidade. O que você encontrou esses dias aqui no bairro Santa Regina? Então, de início, assim, teve um conhecido que avisou que tinha um cachorro aqui no bairro, que ele tinha sido atropelado. E como ele sabe, assim, que eu sempre tenho ajuda, assim como eu posso, aí eu vim aqui no bairro e não encontrei, né? Só encontrei um branco morto aqui. E a gente daí foi tentando contato, meu esposo ligou para ele estar vindo retirar os animais, né? Que tinha bastante animais mortos aqui. E aí a gente não conseguiu que eles viessem estar resolvendo isso, né? Porque estava bem feio aqui. E aí, hoje, assim, a gente veio de manhã e não tinha os animais mais aqui no bairro. Não sei agora quem que tirou, né? E também tem o container, né? Que a gente viu que tinha uma mãe e tem os filhotes no container. Você reclamava também da questão do cheiro, né? Que esses animais estavam exalando. Nossa, estava um cheiro insuportável. Até tinha um animal que ele estava queimado. Até aqui mostra ali que tem um local na calçada que eu acredito que foi queimado esse animal, né? E ele estava cheio de mosca. Estava um cheiro, assim, muito... Estava horrível, assim. O cheiro estava insuportável mesmo. O que você acha que pode ter acontecido com esses animais? Olha, agora... Eu não sei se tem... Não sei quem é a entidade que pode estar fazendo rituais, algo assim, né? Não posso estar afirmando, né? Que eu não sei. Mas, assim, na situação que o animal estava, os animais queimados. Então, acredito que pode estar sendo isso, né? Que alguém possa estar fazendo isso com os animais, né? Que agora... E no container, o que você encontrou? No container tem os filhotes. A mãe e os filhotes, eles estão entrando dentro do container, né? Eu vi três gatos. Três gatinhos, né? A mãe e os três gatinhos. Vocês tentaram contato com a prefeitura? O que eles alegaram para vocês? Então, a gente tentou contato de início com os bombeiros, né? Falou com os bombeiros. Os bombeiros estiveram no local e eles falaram que eles não poderiam se responsabilizar e estar abrindo, né? Que eu teria que estar entrando em contato com o dono para estar tentando abrir o container, né? E desde então, eles continuam ali no container. A nossa equipe de reportagem entrou em contato com a FUCAM, que acionou a Polícia Militar para averiguar a situação no container. Dentro, não havia nenhum animal. O gato e os filhotes continuam embaixo dele. Referente aos animais mortos, foram recolhidos e encaminhados para o descarte correto. Até o momento, não se sabe o que vitimou estes cães. Olha só, nós lançamos ontem aqui no Panorama Notícias uma enquete sobre o projeto que prevê um aumento em média de 25% no IPTU. Se você quer participar conosco, entre lá no Facebook da TV Litoral Panorama. Tem uma enquete lá, essa que você está vendo na TV, nessa foto. Você vai lá e deixa o seu comentário. A gente tem várias participações, eu vou ler algumas aqui. Por exemplo, da Gilmara. Ela disse, precisam empregar a outra parte que ficou só na promessa da campanha, com tantos partidos na coligação. Tem que aumentar a arrecadação para manter os cargos de confiança. O Francisco Vargas diz assim, o poder público não gera nada em prol do cidadão comum e dos pequenos empreendedores. Mas sempre e sempre toma sua parte antes de todos. E ainda tem cara de pau de falar que é incentivador em algo. O poder público adoraria poder comer todo o ganho de cada um de nós. O Agilson diz, novas ideias. A Dani Simon diz que é um absurdo. 25% ela acha que é muito alto. 150 e 3G, o que ela ia diria, hein? Pois é, olha só. Wagner Guedes, aumenta o IPTU e junto com ele os aluguéis, que já não são tão em conta. E o salário, ó, zero. Roubalheira como sempre, isso tudo para sustentar as regalias. Baixar o salário absurdo de comissionados, ninguém quer, né? Essa é a opinião do Gilberto Esconso. Se você quer participar, daqui a pouquinho a gente vai ler também mais algumas opiniões sobre esse projeto que prevê, inicialmente, em média, 25% de aumento no IPTU aqui em Balneário Cambodão. Aproveitar também que está conectado, mas deixei um recado na nossa página no Ao Vivo. O Marciano, lá em Tijucas, da Olivo Can, e retransmite a nossa programação através do site dele. Um grande abraço para você. Obrigado por colaborar também com o nosso programa. Ele manda sempre matérias da região para a gente, né, Ana? Legal, um grande abraço para você, Marciano. Olha só, toda sexta-feira, você sabe, você acompanha aqui um balanço das atividades dos vereadores durante a semana. Aqui em Balneário Cambodão, foram votados quatro projetos de lei e 36 requerimentos. Entre eles, um pedido de informação sobre qual a atual situação quanto à revisão da planta genérica de valores do IPTU. Isso que nós acabamos de falar, com a atualização cadastral, coleta de dados, uma nova base de cálculo e de que forma deve ser o aumento quanto a prazo e condições. Mesmo em Itajaí, foi realizada uma sessão devido ao feriado prolongado e os vereadores votaram dois requerimentos e seis projetos de lei. Um deles institui o Plano de Mobilidade Urbana do município de Itajaí. A finalidade do Plano Mobi Itajaí é orientar as ações do município no que se refere aos modos, aos serviços e também a infraestrutura viária de transporte que garantem os deslocamentos de pessoas e cargas no território municipal. Olha, já aqui ao lado, em Camboriú, a assessoria de imprensa da Câmara não divulgou os dados. E olha só, atenção, Polícia Civil alerta para fraudes em documentos de veículos. Veja os destaques do nosso Giro de Notícias. A Polícia Civil alerta a todos que estão ocorrendo fraudes em documentos de veículos. Na última terça-feira, uma mulher foi presa em Balneário Camboriú tentando fazer o uso de um certificado de registro e licenciamento veicular. Ela tentou retirar um veículo que estava detido no pátio de veículos apreendidos. 270 documentos foram roubados do Citran de Biguassu e provavelmente estão sendo usados na clonagem de veículos furtados. O Citran de Biguassu foi invadido no início de outubro e os documentos foram levados. Elismário Medeiros de Oliveira, de 25 anos, morreu atropelado ontem de madrugada ao tentar atravessar a BR-101 na altura do quilômetro 124 em Itajaí. Ele foi acertado por uma caminhonete com placas de Camboriú. Elismário era DJ em uma casa noturna, tinha acabado de trabalhar e estava indo para casa a pé quando aconteceu a tragédia. Ele morreu na hora. Elismário era casado e tinha uma filha de 7 meses. Uma suposta tentativa de arrombamento em uma agência bancária de Tijucas fez com que policiais fizessem cerco no local. A denúncia dava conta que haviam pessoas com maçaricos tentando acessar o cofre do banco. O fato aconteceu na tarde de ontem. A área estava totalmente isolada e os policiais estavam fortemente armados. Feita a abordagem, na verdade se tratava de funcionários executando um trabalho de reforma na agência. A polícia militar não havia sido informado pela agência, o que acabou gerando toda esta confusão. Olha só, e a DIC, a Divisão de Investigação Criminal de Balneário Camboriú, indiciou dois policiais militares por crime de falsa identidade. Patrick Hernandes Silveira de Souza e Emerson da Silva são acusados de terem ligado para o 190 enquanto estavam a serviço e comunicado que um homem estaria armado dentro de um supermercado. Na verdade, esse homem era um guarda municipal que fazia um bico de segurança e portava ilegalmente uma arma. Ele acabou preso em flagrante. Na época, a PM divulgou as gravações dos telefonemas que faziam a denúncia e um deles se identificou como Juarez. Os investigadores da DIC perceberam que a voz do denunciante era conhecida porque ele já havia sido monitorado em uma investigação de tortura e também havia ao fundo o som de um rádio desses típicos usados pela PM. Os acusados vão ter que se defender na justiça. O comandante do 12º Batalhão de Polícia Militar, Evaldo Hoffmann, informou que a PM também abriu uma sindicância para apurar os fatos, que ainda não teve as informações oficiais repassadas pela DIC e aguarda para poder concluir e apurar as responsabilidades de cada policial militar que atendeu essa ocorrência. Vale ressaltar que esses indiciamentos não retiram o crime praticado pelo GM de trabalhar ilegalmente armado. É isso aí. Olha só, no próximo bloco tem a previsão do tempo do final de semana, claro, para você ficar sabendo. Um convite especial para você e ainda resgate social em alerta para o elevado número de moradores de rua em Balneário Camboriú. Nós voltamos já. Estamos de volta com o Panorama Notícias. E não é só o número de turistas que crescem em Balneário Camboriú com os feriados prolongados, mas o de moradores de rua também. Apesar do trabalho intenso do resgate social, a maioria dos andarilhos prefere continuar vivendo ao relento. Mais um feriadão e mais um período no aumento de moradores de rua na cidade. O trabalho do resgate social em busca de retirar das ruas os moradores permanece 24 horas por dia. Mas nessas datas, o número de atendimentos aumenta. Na Operação Festa de Outubro, foram 191 atendimentos. O trabalho dos agentes é abordar o morador e conduzir para a casa de passagem, mas nem sempre aceitam. A demanda é grande. A demanda, o público de rua, em situação de rua, é crescente, infelizmente, devido à situação econômica que a gente vive no país. Então, a gente vem fazendo o que é possível para tentar amenizar e aliviar essa situação que a gente encontra no momento. É uma população grande e crescente, como eu já havia dito. Os agentes do resgate social não podem obrigar os moradores a irem com eles, e sim ofertar ajuda. Neste feriado, cerca de 50 pessoas foram abordadas até agora. Destas, menos do que a metade aceita ajuda. Sim, a gente, a princípio, a gente aborda e vê como está a situação. Às vezes, até é necessária a saúde, né? Se a pessoa demora a se levantar, está bem debilitada, a coisa muito feia, a gente, às vezes, até chega a pedir apoio à saúde, né? Visto o risco de estar levando ao acolhimento, ele vem a óbito no translado, alguma overdose, um abuso no álcool, coisa assim, né? O pessoal do resgate social reforça o pedido de não dar nada para os moradores de rua, e sim solicitar o auxílio do órgão para o encaminhamento correto. Para colaborar a diminuir essa demanda crescente, evitar que se dê dinheiro em sinaleira, principalmente, né? Esse tipo de apoio, porque no momento a gente pode informar que a gente tem um leque de oportunidade para poder estar ajudando esse público, né? Que é para a internação, uma porta de entrada, orientando, aproveitando a oportunidade, o pessoal está dando aí para a gente, informar que nós temos CAPS-AD, cada município possui um, CAPS-AD, álcool e droga, o AD. Então, esse pessoal tem a equipe capacitada, está absorvendo esse público aí de rua, em estação de rua, para encaminhar para uma internação, né? O telefone de plantão do resgate social é 988397075, 24 horas por dia. E o levantamento do Banco Mundial considera que 22% da população brasileira é pobre. Esse número é resultado de uma mudança na metodologia de cálculo. O fato é que várias instituições usam métodos diferentes para definir quem é considerado pobre. Quando você olha para uma rua assim, cheia de gênero, consegue saber quem é pobre e quem é rico? Ah, não dá. As aparências se enganam, né? Ser humilde ou simples é sinônimo de pobreza? Humildade vai do caráter da pessoa, independente da condição financeira dela. Afinal, pobre tem casa própria? Alguns tem. Coab, CDGAU, essas casas, né? E tem pobre com carro na garagem? Não, ela tem uma classe boa. Para ter um carro hoje está muito difícil. Tem pessoas que têm muito dinheiro, mas que têm a cabeça em outro lugar, dá valor a material e não dá valor a si próprio. É pobre. Definir o nível de pobreza é mesmo uma tarefa difícil. Tem gente com dinheiro que se acha pobre. Tem gente pobre que se acha em boa situação comparando com outras pessoas. A definição é tão complexa que até mesmo órgãos que analisam a questão não se entendem. O Banco Mundial acaba de revisar os parâmetros. Agora é considerado pobre quem consome menos de 5 dólares e 50 por dia, pouco mais de 570 reais por mês. Antes, o consumo era de até 2 dólares. Com a mudança, o número de brasileiros em situação de pobreza passou de quase 9 milhões para pouco mais de 45 milhões. Para a concessão do Bolsa Família, o governo brasileiro entende que estão em situação de pobreza famílias com renda per capita de até 170 reais por mês. Nos Estados Unidos, o patamar é diferente. Lá é considerado abaixo da linha de pobreza quem ganha menos de 50 dólares por dia, perto de 5 mil reais por mês. No Brasil, o IBGE também faz classificação por classes sociais baseado em números de salários mínimos. Nas classes D e E estão quem ganha de 2 a 6 salários mínimos. Pobreza é um indivíduo ter um barraco que ele mora, é um indivíduo que não tem acesso à saúde privada, só à saúde pública, não tem acesso à escola privada, só à escola pública. Essas pessoas têm uma renda baixíssima, não proporciona a eles nenhum tipo de ambição futura. Agora, o conceito, quando medido monetariamente, é miséria absoluta. É verdade. Pensar que uma ministra disse que ela ganhava 3.200 por mês lá como ministra, né? Ela estava vivendo na escravidão. Coisa de louco, né? Imagina a situação dessa maioria desse povo aí. O que é, então? Vamos lá. Olha só. O convite que eu queria fazer para você é esse agora. Amanhã tem um jantar beneficente em prol do grupo Anjos da Vida. E o Ednei Adriano traz os detalhes. E a ONG Anjos da Vida promove, neste final de semana, uma deliciosa macarronada. Eu vou conversar com a Cláudia, ela que é uma das integrantes dessa ONG, Cláudia. Vamos, então, falar para os nossos ouvintes, nossos telespectadores. Onde que vai acontecer essa grande macarronada em favor do Anjos da Vida? Boa tarde. Boa tarde. A macarronada vai acontecer na sede do Lions Club, em Balneário Camboriú, na rua 3.700. Vai ser no próximo sábado, dia 4, a partir do meio-dia até as 4 horas da tarde. Pode trazer a família, porque tem muita diversão e brincadeira para as crianças. O valor do ingresso para a macarronada é 40 reais. E as pessoas, então, podem adquirir diretamente na ONG Anjos da Vida ou pelo telefone com a Grazi. Posso passar o telefone? Então, pelo telefone 9-9969-7926. E a sede da ONG Anjos da Vida fica na rua 1950, número 901. E também as pessoas podem passar lá e pegar o seu ingresso lá. Os ingressos, eles necessariamente têm que ser antecipados ou lá no dia eu também posso comprar? Preferencialmente antecipado, porque a gente precisa também reservar o número de participantes para a gente não ter problemas. Mas, na hora, a gente vai ter também os convites lá. Vou explicar, todo recurso arrecadado vai sendo investido na própria ONG. O que a ONG trabalha? Isso, isso é bem importante, esse esclarecimento. A ONG Anjos da Vida, ela trabalha com projetos de apoio à adoção. Um dos projetos que já tem muito tempo, que a ONG trabalha, ou seja, desde o ano de 2010, é com a preparação dos postulantes à adoção, ou seja, as famílias que desejam adotar. Já são 17 turmas participantes e já formamos mais de 500 pessoas que foram preparadas para serem pais adotivos lá na comarca de Balneário Camboriú. Então, este recurso da macarronada, ele vai servir para qualificar os profissionais que trabalham nesta ONG, vai servir para a compra de material de expediente, de estrutura da ONG e tudo mais, porque a gente quer também levar essa discussão para a comunidade. Porque hoje ela fica muito dentro, entre as pessoas que estão numa fila de adoção e suas famílias. Mas toda a comunidade precisa se envolver nisso e eliminar um pouco dos seus preconceitos com relação à adoção e trabalharmos para a mudança de legislação e tudo mais, de forma a procurarmos acelerar os processos de adoção no Brasil. Ok, obrigado. Foi um prazer conversar com você. Esperamos que a macarronada este final de semana tenha todo sucesso. Vai ser um sucesso, porque a gente já está batendo a nossa meta aí dos convites vendidos, mas a gente ainda precisa de um pouco mais de ajuda para termos realmente um resultado bem bacana. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigado a essa Cláudia, ela que faz parte da ONG Anjos da Vida. Portanto, essa macarronada final de semana é imperdível, sabadão. Você não pode deixar de acompanhar. Você deve prestigiar sim e ajudar a fazer e ajudar a concluir esse belo trabalho que é realizado pela Anjos da Vida. O telefone de contato você está vendo aqui na nossa tela e você deve entrar em contato. É isso aí, o Dinedrino falou tudo, né? Boa comida e por uma causa muito nobre. E depois de um feriado com sol, áreas de instabilidade predominam nesta sexta-feira, o que pode trazer chuvas e até trovoadas. As temperaturas sobem. Para amanhã permanece a condição de chuva. Veja como fica o tempo. Em Balneário Camboriú, o sábado será de tempo encoberto e chuvoso. Os termômetros ficam entre 19 e 25 graus. No sul do estado, a previsão de trovoadas. A mínima é de 20. Na região do Vale do Rio Tijucas, o tempo fica fechado e com possibilidade de chuva. As temperaturas variam entre 18 e 25 graus. E no oeste, fica o alerta para muita chuva e trovoadas. A máxima é de 24. No domingo, em Camboriú, o sol aparece entre muitas nuvens. Os termômetros marcam entre 18 e 22 graus. Na capital Florianópolis, o tempo fica parcialmente encoberto. A máxima é de 22 graus. No Vale, sol e nuvens. A mínima é de 15. E na Serra, apesar do sol aparecer entre nuvens, ocorrem chuvas entre a tarde e a noite. A mínima é de 14 e a máxima é de 21 graus. Vamos ler agora mais umas opiniões dos nossos telespectadores que estão participando da enquete sobre o aumento do IPTU aqui em Balneário Camboriú, lá na nossa página do Facebook. Tem a participação do Juliano Ângelo Matos. Ele diz assim, ó. O problema é que sempre são eleitas pessoas sem capacidade. Enquanto o eleitor não aprender a eleger, o povo não vai se dar bem, né? Vamos falar assim. Não posso falar o que ele escreveu aqui. Olha só. A Adriana Santos diz que acha um absurdo, não concorda. Eduardo Ecilio da Luz. Novas velhas ideias. Diminuir a quantia de mamadores. Nem pensar. Tem também a participação da Fabiane Fernandes, que diz assim, absurdo é pagar 400 reais de IPTU em Camboriú, que não devolve esse investimento. E você quiser continuar participando, dá lá a sua opinião também sobre esse projeto que prevê um aumento médio inicial de 25% do IPTU aqui em Balneário Camboriú. É verdade. A gente está trabalhando lá um aumento proporcional que vai chegar a 150% nos próximos anos acumulativos. Quer dizer, cada cidade vê o tamanho do rombo e administra de acordo com aquilo que lhe convém, né? E aí entra aquela história ali do que falou uma das pessoas que deixou o recado. Com relação ao grande número de pessoas, como costumam dizer, mamando na teta. Infelizmente, isso é uma realidade do Brasil, da maioria dos municípios. São poucos os que estão com a estrutura enxuta, infelizmente. É, só para fechar esse assunto, olha, a previsão da Prefeitura é que com esse aumento arrecade pelo menos mais 30 milhões de reais. É isso aí. Vamos saber o que tem no esporte com o Ednei? Vamos embora. Ednei, boa tarde. Conta para a gente aí o que tem de esporte. Boa tarde. Hoje no Panorama Esportivo tem a rodada, claro, do Campeonato Brasileiro, Série A e Série B. Daqui a pouquinho tem todos os detalhes. Olha, e o Panorama Notícias vai ficando por aqui, mas voltamos segunda-feira, ao vivo, a partir do meio-dia com as notícias locais da nossa região. E o pessoal pode nos acompanhar? Com certeza. Através do Facebook, através da... Youtube, aplicativo, site. Olha, não tem desculpa. Você quer saber das notícias daqui? Nos acompanhe. É isso aí. Um abraço. Tchau, bom fim de semana. Tchau, tchau. De novo não saiu, gente. Panorama Notícias, apoio cultural.